Olá, eu sou a Estela, fonaudióloga da IUP e hoje vim com mais uma dica de ajuda de fala para desenvolver com os seus filhos na sua casa. Dicas simples. Vocês já perceberam que a gente está numa fase que a gente encontra muito mais cebolinhas do que a gente encontrava antes? Já perceberam? É super comum encontrar as crianças falando balata, peleleca. Sim, então nós somos tantos crianças que elas não conseguem fazer elevação da ponta da língua. Nós precisamos fazer treino para elevar a ponta da língua. Lembrei sempre, eu sempre digo, fala é ato motor refinado. Uma criança que se movimenta, que brinca, que se desafia, ela tem um desenvolvimento motor amplo, bem desenvolvido. Isso vai repetir na fala. E as nossas crianças estão vindo com 4, 5, 6, 7 anos, estão na escola, em período de alfabetização, de primeiro e de segundo ano e eles não conseguem produzir esse R. Lembrem, pai, mãe e professor, a gente tem dois sons do R. O R que vibra na garganta, o R de rato, de carro e o R da ponta da língua, que é o do barata, do branco, do fraco, do porta. Esse R da ponta da língua, a gente espera que ele desenvolva até os 4 anos, 4 anos e meio. Mas se a partir dessa idade ele não conseguir produzir, a gente precisa procurar ajuda mais rápido possível. Porque o cérebro fica gravando ele falando a palavra errada. E aí depois a gente ensina o ponto articulatório na língua, mas o cérebro está programado para falar daquele jeito. Então, quanto mais rápido a gente corrigir, essa alteração de fala melhora para as nossas crianças. Mas vamos lá, pai, mãe e professor. Vamos levar a ponta da língua. Língua tem ponta, meio e final. Nós precisamos ensinar a criança a levantar a ponta da língua. Para isso, a gente vai brincar de fazer. Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. Se tiver muito difícil, a gente bota. Tele, 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 Tele. Certo? E aí a gente vai brincar com esse. Tele, 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 Trrr. Até a gente chegar nesse trrr. Eu estou falando de forma simples. E isso, na prática, não é tão simples assim. Mas as nossas crianças precisam começar em casa a desassociar essa pontinha da língua. Então, muito telê, 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 talá, 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 telê, telê, trrrr. Vamos treinar isso com as nossas crianças?